Olá pessoal, meu nome é Danilo Paula de Souza e eu sou um dos novos professores contratados pelo Departamento de Economia da Fé Lusb. A ideia desse vídeo é falar um pouquinho mais sobre, rapidamente, sobre as minhas pesquisas e sobre onde que eu vou me envolver, principalmente nesse semestre, em termos de docência. Meus interesses de pesquisa estão concentrados, basicamente, em questões de microeconomia aplicada e hoje meu foco maior está em questões relacionadas à economia do crime e também a economia do trabalho. Em relação à economia do crime, tenho trabalhado bastante, entre outros projetos, em um projeto específico que busca avaliar a relação entre choques locais de renda e evolução da criminalidade. Para isso, a gente utiliza dados de municípios brasileiros que, durante o período compreendido pelo fim dos anos 90 e começo e meados da década de 2010, no qual o mundo presenciou uma evolução muito forte, uma variação muito forte, primeiro para cima e depois para baixo, do preço internacional do petróleo. Em relação à economia do trabalho, eu venho trabalhando desde 2018, bastante, num projeto bastante grande, com vários coautores, que a gente utiliza, basicamente, dados da Justiça Trabalhista para acessar, para avaliar, na verdade, efeitos de regulações trabalhistas e também da Justiça Trabalhista em si sobre firmas e sobre o nível de emprego no Brasil. Em relação à docência, sobre a docência, nesse semestre eu vou ser um dos professores responsáveis responsáveis pela matéria de métodos computacionais para a economia, uma matéria obrigatória para o segundo semestre que veio nessa nova e recente reestruturação do curso de graduação em economia, que busca, basicamente, trazer para os alunos novas habilidades que hoje são muito demandadas, tanto para o mercado de trabalho quanto para o mercado acadêmico. Eu também vou ser um dos professores responsáveis pela matéria por macroeconomia 2, uma das matérias obrigatórias que é oferecida para o quarto semestre de graduação dos alunos de economia. Então, basicamente, é isso. A ideia é falar rapidamente um pouco sobre a minha pesquisa e sobre onde eu vou estar envolvido na docência, principalmente nesse semestre, e me deixar mais do que isso aberto para que vocês possam me acessar caso tenham algum tipo de dúvida e, de alguma forma, poder contribuir para a universidade e para a faculdade também. Obrigado.